Aplausos 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 Obrigado. Boa, Juliano! Nasce o tempo! Vai, vai! Boa, boa! Entra dois! Pega o patrinho aí, Juliano! Entra a cabeça no meio! Vamos lá, velho! Vamos lá, velho! Vamos lá, velho! Vamos lá, velho! Aí é isso! Puxa! 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 Passa a porta! Puxa! Entra pro baixo! Puxa! Mergulha nele! Puxa! 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 Puxa e pare 새 ferramenta Puxa! A minha terapeza! Puxa na pé! À frente! Puxa! Vai com a cabeça! Pera aí, pô. Já tu ganha, já vem. Mostra, dá pressão nele aí. Ele tá ganhando de uma vantagem. Olha o braço, olha o braço. Olha o braço, olha o braço. Entra pra dentro aí de novo. Volta, volta. Entra, entra, entra. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, Manda. Vai, Jubella. Vai, Manda. Vai, Jubella. Vai, Jubella. Vai, vai. Passa a guarda. Vai, vai, vai. Vai, que vai. O cara tem que ser salto também, vamos aí. O cara tem que ser salto também. 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 O cara tem...